E atenção, bombeiros lá de Lusiânia, na região do entorno do Distrito Federal, encontraram um corpo carbonizado. O fogo tomou conta de uma casa na Rua 6, no Parque Desportivo Brasília. Mas quando os bombeiros chegaram, no início da manhã, já encontraram o corpo carbonizado. A polícia está investigando esse caso. Olha aí pra você ver a situação dessa história lá do entorno de Brasília. Ao chegarmos no local, nos deparamos com uma estrutura bastante precária que já havia sido incendiada. Possivelmente esse incêndio havia acontecido durante a madrugada, mas só fomos acionados hoje pela manhã. Então, ao fazer o rescaldo, nos deparamos também com instalações elétricas bastante improvisadas. E havia um corpo de uma pessoa, de um homem, de meia idade também no local, totalmente carbonizado, infelizmente.